Olá pessoal, tudo bem? Olá pessoal, estamos aqui nessa casa maravilhosa, vem comigo. Essa casa aqui, ela está para alugar, para vender, faz qualquer negócio, certo? Mas é mais para mostrar para vocês como é que funciona uma casa para aluguel de temporada, ou mesmo se for para um ano, ou mesmo para venda, certo? Nós estamos aqui com a Milena, que é a nossa amiga, nossa decoradora, amiga muito legal. E ela vai mostrar para a gente, está me recepcionando aí, vamos lá Milena, tudo bem? Vamos lá, sejam bem-vindos, tudo bem Jerry? Tudo jóia. Bom, é uma casa sensacional. Ali na frente nós temos o esposo da Milena, que é o Edu, e tem o Pavone do lado direito ali, certo? Tudo bem galera? Tudo bem pessoal? Como é que está? Tudo bem? Manda boa tarde. Ok, o Pavone vai dizer um pouquinho, vai falar sobre a casa, mais em questões de valores, e tudo mais, para vocês terem uma ideia de como é que funciona, ok? O Pavone, o que aconteceu? Maravilha, Jack. Essa casa, ela fica num condomínio estilo resort, bem próximo da Disney. Ela tem uma área de lazer comum, enorme, com piscina, cascata, toboágua. Essa casa, ela tem seis dormitórios, ela tem cerca de 320 metros quadrados, e ela pode ser sua por 371 mil dólares, e você pode pagar essa casa com 25% de entrada, e usando a tua receita do Brasil para fazer a aprovação do financiamento. Além disso, ela fica numa área que é permitida locação para a temporada, ou seja, você pode ter tua casa de férias, vir para cá para a Disney, curtir, e nos momentos que você não estiver aqui, você deixa ela disponível num pool de locação, e essa receita toda, você vai conseguir pagar boa parte das despesas que você tem com a casa no ano. Great. Você quer deixar o teu Facebook? Legal. Contato mais fácil, é Facebook, é Pavone, P-A-V-O-N-E, corretor. Lá tem as minhas informações, o website da companhia, meu telefone, e-mail, e a gente fica, a gente se sente à vontade de entender qualquer dúvida, e na tentativa de realizar esse sonho de vocês. Legal. E aqui nós temos o Edu, que é o esposo da Milena, Milena, e ele vai falar, ele é da parte de decoração, e ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele, e o que ele fez aqui na casa. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Castilhos, da Florida Prime. Então, fomos nós aqui, juntamente com a Milena, fizemos a decoração dessa casa que vocês acabaram de ver aí. Com quartos temáticos, teve o quarto do Harry, teve o quarto do Mickey, teve o Home Theater, várias outras situações acontecem nesta casa aqui. E para que você queira contratar os nossos serviços, mesmo aí no Brasil, porque essa casa até o nosso cliente estava no Brasil, nós fizemos as reuniões por Skype, por FaceTime, e fizemos de acordo com o que ele precisava aí no Brasil. Para você ter ideia, todo mundo quer saber, às vezes, ah, mas quanto custa uma decoração? Claro que depende do tamanho da casa e etc. Como essa casa, como o Pavone falou, com seis quartos, geralmente você vai pagar em torno de 35 a 45 mil dólares para decorar uma casa como essa. E precisando de maiores informações, acessa aí o nosso site, www.floridaprime.us www.floridaprime.us O Florida Prime escreve-se www.floridaprime.us Não é .com, não é .br, é .us E o nosso e-mail é www.us.floridaprime.us Ok? Estamos aqui em Orlando esperando por vocês, juntamente com a Milena. Um grande abraço para vocês aí. Ok, galera, é isso aí. Isso aí fica a dica de hoje, falando sobre casa, sobre aluguéis e tudo mais. Qualquer informações a mais vocês vão ter que falar com eles. Porque eu só estou mostrando isso aqui que é muito interessante para a gente que está lá no Brasil para verificar como é que acontecem as coisas aqui. Ok? Um grande beijo, nos vemos no próximo vídeo. Bye bye, take care. Até o próximo, pessoal. Tchau.